Vamos reunir as forças para fazer esse Brasil mudar, vamos estar junto com o Alckmin e acreditando sempre na ética, na responsabilidade e na competência na política. Pois é, nós já dizíamos que o escândalo da Petrobras era o maior caso de corrupção da história do Brasil, mas a coisa não para de crescer e agora nós estamos sabendo que não era apenas na Petrobras. E vou estabelecer um combate sem tréguas à corrupção. Você exige honestidade dos seus filhos, você exige honestidade dentro da sua casa, exija também dos políticos. Vote em quem tem caráter e passado limpo. Para acabar com a corrupção, é preciso que a justiça investigue a fundo o Brasil. Precisa saber definitivamente quem roubou, quem mandou roubar e quem, sabendo de tudo isso, se calou ou não fez nada para impedir. Enquanto a justiça faz o seu trabalho, estejam certos, nós vamos continuar aqui, fazendo o nosso. A cada semana, a cada dia, uma nova denúncia de corrupção e denúncias extremamente graves. Nunca, em nenhum tempo da nossa história, foi tão necessária a vitória do PSDB. Aécio foi governador e sabe o papel que o presidente pode ter na batalha da segurança, controlando as fronteiras do país, que é por onde entram as drogas. É esse PSDB que haverá de percorrer as ruas e vilas deste país, de cabeça erguida, porque nós não temos absolutamente nada do que nos envergonhar. Agimos sempre com responsabilidade, agimos sempre com seriedade e a cada ataque que recebemos, vamos responder com a nossa história. É tempo de Aécio Neves! E vamos vencer no Brasil! Parabéns, tucanos e tucanas! A vitória da decência é a vitória do PSDB! A vitória da decência é a vitória do PSDB!